Entrevista com o atacante Dudu, ele que foi eleito o melhor em campo na vitória do Botafogo sobre o Ponte Preta por 1x0 na última quarta-feira. E o Botafogo se prepara para o jogo contra o Corinthians neste sábado no Estádio Santa Cruz, nesta sexta-feira, o último dia de treinamento antes do jogo. Dudu, a primeira pergunta para você. Você está retornando aos seus melhores momentos com o time do Botafogo e agora se encontra completamente recuperado da contusão fisicamente? Então, eu já vinha jogando desde o ano passado na Copa Paulista, já venho 100% desde a Copa Paulista. Fizemos um bom campeonato e conseguimos levar o time para a Copa do Brasil. Então, eu acho que é isso. Eu já venho 100%, não é agora que eu estou. Então, graças a Deus eu pude recuperar bem. Agradecer ao Botafogo pela estrutura, pelo tratamento. Então, agora é só evoluir cada vez mais. Segunda pergunta, Dudu, para você. Parabéns pelo prêmio e pelo campeonato que vem realizando. Você tem sido um dos jogadores mais acionados do Botafogo. Boa opção de velocidade, dribles, mas ainda está faltando mais eficácia na finalização. Esse é um dos seus focos? Você tem trabalhado especificamente esse fundamento? Acho que sim, é um dos meus focos. A gente, os atacantes da linha de frente, sempre depois do treino, treino na finalização. Então, é um dos meus focos, sim. É importante ser o primeiro gol, que me dá mais confiança. Mas a gente está sempre ali trabalhando, tentando evoluir para aprimorar e fazer no jogo. Dudu, especificamente esse jogo contra o Corinthians, o Botafogo vai buscar a primeira vitória em casa. Como o grupo, o elenco, está vendo a importância desse jogo contra o Corinthians, em termos de tabela, em termos de classificação, em termos das metas, atingir as metas? Acho que é um jogo muito importante. O Zago vem sempre colocando metas para a gente alcançar. É um jogo onde é um grande clube contra o Corinthians. Então, a gente vai em busca dos objetivos, em busca da vitória, para ter a primeira vitória em casa. Dudu, como que está para você falar sobre os prêmios das três vitórias do Botafogo? As três vezes você concorreu ao prêmio de melhor em campo e nessa última você ganhou. Como que significa isso para você, um menino de 18 anos? E onde você colocou esse prêmio que você ganhou na última partida? Ah, então, eu coloquei bem na estante ali, bem no meu quarto ali para ficar estampado mesmo. E agradecer a quem votou, poder concorrer. E agora, nesse último jogo, eu pude ganhar meu primeiro prêmio. Então, estou muito feliz, muito motivado. E se Deus quiser, vai vir mais aí.